E aí pessoas, meu nome é Marcos Insos e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu edito as minhas fotos, desde os aplicativos que eu uso, até os filtros e algumas diquinhas. Antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir e também se inscrever no canal que se vai ajudar muito. Galera, não sei se vocês sabem, mas o ViscoCam, desde o dia 20 de agosto, alguma coisa assim, ele não sincroniza mais as fotos de um dispositivo pro outro. Tipo assim, tá instalado aqui e se você instalar em outro lugar, vai salvar. Não, isso não tem mais. E eu descobri isso do pior jeito, foi deletando aplicativos, abrindo ele de novo e vendo que minhas fotos sumiram. E sim, as fotos são apagadas e você simplesmente perde tudo. Tomem cuidado com isso pra vocês não perderem, porque assim, eu ia mostrar muita foto pra vocês sem querer apagar o aplicativo e sim, perdi muita foto que eu ia mostrar. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui no meu Instagram, algumas fotos que eu só usei o filtro, não coloquei mais nada. Por exemplo, vamos ver aqui. Essa foto. Essa foto, eu simplesmente não coloquei nada além do filtro J4. Coloquei o filtro, não diminui nem amentei, deixei lá em 12 e é isso galera, tipo, não tem muita coisa. Outra foto também que eu tirei foi essa daqui. Como vocês podem ver, nessa época eu tava muito azul, eu fiquei, cara, tô curtindo azul, olha isso. Então, tipo, muita foto com azul, tava curtindo isso. Vamos lá. Então, opa, opa, opa. Essa foto aqui só foi o filtro J4. Todas essas fotos aqui, menos essa... Todas essas fotos estão com o filtro J4, mas estão com algumas diferenças de uma foto pra outra, sabe? Tipo, aumenta a luz, diminui a luz, saturação, essas coisas. Então, eu não vou mostrar pra vocês essas fotos porque eu perdi essas fotos, né? Mas eu vou mostrar essas daqui, ó gente, porque eu mudei agora de filtro e agora eu tô nesse daqui, ó. Esse filtro é o HB1, não, pera, o HB2. E eu vou mostrar pra vocês como que eu uso, como que eu editei essas fotos. E vamos lá. Vamos abrir. Vamos lá. Abriu aqui. Primeira foto que eu vou mostrar pra vocês é essa foto aqui. Eu tirei junto com as minhas primas e foi bem quando eu descobri esse filtro. Eu achei muito, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês qual era a capa, o exemplo, o exemplo desse filtro. Mas é praticamente isso, ó. Eu vou mostrar pra vocês desde o início. Será que limpou? Limpou. Tá vendo? A foto era assim, de boa, pouca luz, tudo mais, porque minhas fotos, elas não têm muita luz mesmo. E aí eu coloquei aqui o HB2. É HB2, viu? E, ó, ficou forte. Nossa, deixa eu aumentar a luz, que eu tô cego, velho. Eu tô cego. Ó lá. Se eu coloquei, vamos ver, ó. Um 8 aqui. Deixa aqui a foto em 9. Pronto. Foto em 9. Aí depois... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Pera aí. Vou fazer tudo de novo, né? Vamos lá. Tem que tá... Eu não sei o que tá acontecendo, eu vou tomar mais cuidado agora, porque... Poxa, senhor, né? Vamos lá. Eu... Você vem aqui... Limpou tudo. Pronto. Foi. Beleza, 0. Tá muito bugado, né, cara? Ó lá. Foi em 9. Eu deixei em 9, mais ou menos, porque aí não é tão forte. Só que aí... Eu deixo ela mais clara. Como a foto é muito escura, eu clareio ela um pouquinho. Acho que... Um, acho que só. Será que um... É... 1.4. 1.4. Aí depois que eu coloquei 1.4, vai lá na saturação. E eu tiro um pouco da saturação. Na verdade, eu tiro muito a saturação. Tipo, eu tiro muito. Deixo quase... Bem próximo. É, ali no meiozinho, tá vendo? Diminuiu bastante a saturação da foto. E ela já tá ficando com... Tá ficando bem escura, ó. Tá vendo? Tá ficando bem escura. Aí a gente dá uma... Uma... Uma corzinha, né? Uma... Um... Um brilho, assim, né? Uma claridade demais. E aí eu coloquei... Vamos ver... Claridade? Colocar muito... Ixi... Fica muito claridade. Colocar... Aí, ó. Ficou bom, ó. Top. E aí depois... Vem aqui... No salvar realce. O salvar realce é bom porque ele meio que deixa tudo... Tudo parecido, sabe? Não deixa, tipo... A tonalidade fica meio parecida. Vamos lá. Aí... Pronto. Tá bom aqui. Depois disso, eu aumento um pouco... Esse filtro, eu faço o quê? Eu misturo um pouco o tom de pele com a temperatura. Então fica uma cor meio mesclada, sabe? Fica uma mistura de... O tom de pele deixa meio rosa, né? Quando você coloca aqui. Isso. Fica meio rosa. E aí eu coloco a temperatura também, um ponto. Um ponto de temperatura. E dá essa... Nossa, acho que vai ficar pronto. Fica aqui. Opa, aqui. Isso. Fica uma mistura. Vamos lá. Vamos ver mais o que precisa colocar. Ó, vou aumentar um pouco o contraste. Diminuir? Não. É. Sim. Pronto. Pronto, galera. Essa é a primeira foto. Opa, tem... Vamos salvar. Vamos salvar ela aqui no rolo da câmera. Pronto. Salvou. Nossa, demora. Pelo amor de Deus. Não estou acostumado com toda essa demora, não. Vamos lá. Nossa, quase... Ó, só mostrar pra vocês como ficou a foto. Ó lá, deu uma diferença. Não estou entendendo, velho. Não estou entendendo. Eu estou desistindo. Bem, já salvou. A segunda foto que eu vou mostrar pra vocês. Essa foto eu usei em Photoshop. Tenho que assumir. Porque, tipo, tinha muita mancha no rosto. E... Tá vendo? Essas espinhas aqui. Ah, esqueci. Não dá uso na sala do dedo. Mas é espinha na tese, nas bochechas. Eu tirei com o airbrush que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. E, bem, vamos mostrar como que eu editei essa foto. Vamos limpar aqui, né? Vamos passo a passo, né? Vamos lá. Se você só colocar o filtro em mais 12, fica muito forte. Então, sempre eu coloco em 9. Porque não fica tão forte assim, né? E aí, vamos lá. Sempre esquecendo disso. Vamos lá. Aqui na exposição, eu diminuí um pouco a exposição. Porque eu acho que essa foto estava com muita luz. Então, acho que ficou melhor ela sem muita... Sem tanta luz que tá na foto, né? Pronto. Aqui. Mesma coisa, a gente vai tirar um pouco a saturação. Porque fica... Isso. Ficou bom, cara. Tocou tido. Aí, depois, a claridade. Aumento um pouco a claridade. Pra dar aquele relance, né? Relance. E eu vou mostrar pra vocês também. Pera aí. Aí, ó. Esse. O Salvar Healthes com Selfie é muito bom. Porque ele não deixa... Ele deixa tudo meio uniforme, sabe? Ó lá. Tá vendo a diferença? Deixa meio uniforme. Pra deixar... Tá vendo que tá uma cor meio estranha? Eu vou... Vou aqui colocar um tom de pele. Meio rosinha. Pra dar isso. Ficou da hora. Ó lá. Tá vendo como tá ficando? Tá ficando da hora. Eu tô curtindo essa foto. Depois disso... A temperatura em azul. Gosto das fotos azuis. Então, vamos deixar aqui um. Nossa, ficou muito. Isso. Um aqui. Um. Beleza. Mano, meu rosto tá muito zoado, né, velho? Cê é doido, mano. Pelo amor de Deus. Beleza. Salvamos a foto. E aí, vamos salvar, né? Pra salvar. E eu vou mostrar pra vocês. O Airbrush é a função tão boa que eu tô curtindo nesse Airbrush. Que além dele ser gratuito, velho. Gratuito, mano. Que coisa linda. Nada soa melhor no nosso ouvido, né? Aí, ó. Vamos lá. Abriu aqui o Airbrush. E vamos editar aquela foto. Nossa, eu preciso comprar um iPhone, sabe? Aqueles iPhone que é rápido, né? Que, meu Deus do céu. As coisas que... É tão lento aqui. E olha aqui, ó. Essa opção, gente. Sabe quando a pessoa... No Facetune, eu acho que não tem essa opção. Mas no Facetune, você precisa pegar esse negócio e passar assim, ó. Ó, ó, ó. Ficar assim com a cara, gente. Que coisa feia, né? Não faz isso com a foto. Não faz isso. Pode ficar feia. Olha o que eu faço. Colocou aqui no Manchas. Você coloca em Automático. E ele, automaticamente, vai tirar todas as suas espinhas. Olha lá. Ó, 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 ó. Rosto limpo, gente. Limpo. Coisa linda. Tô até... Aí, ó, ficou da hora. Curti, limpou. Beleza. Deu uma melhorada. Você tá vendo? Depois aqui, ó. Só salvar a foto e foi outra... Salvar a foto e tá salvo nas suas fotos. Vamos lá mostrar a outra foto. Tô curtindo muito essas fotos, meio assim... Tira a cor e coloca o azul misturado com o rosa. Então fica um negócio muito louco nas fotos. Eu tô curtindo... Eu tô curtindo esse filtro que eu tô usando. Bem, vamos mostrar outra aqui. Mostrar aqui, ó. Essa aqui da piscina. Essa foto não foi eu que tirei. Mas como é em casa, eu tô usando. Tô nem aí. Olha lá. Na verdade, nessa foto, eu não usei o HB2. O HB2 eu acho que ia ficar muito ruim. Ia ficar... sei lá. E eu deixei o C4, ele inteiro. Olha lá. Tá lá, 12. E aí... Beleza, 12. Vamos limpar aqui. Vou mostrar pra vocês. Mesmo naipe. E pô. Olha lá. Colocou, ficou muito colorido. Essa foto, o forte dela é a saturação que tá muito baixa. Tipo, eu deixei muito baixo mesmo. Cortou quase tudo. Tudo. A foto ficou quase sem graça, entendeu? Mas eu curti assim. Olha lá. Temperatura. Coloca um pouquinho pra dar aquele azulzinho. Me passaram por um aplicativo que acabou com a qualidade da foto. Mas... Tô nem aí, tá bom. Esse ficou bom e ninguém liga. Olha lá. Tom de pele. Também eu coloco tom de pele porque ele vai dar uma... Um tomzinho rosa, assim, na foto. Né? Pra dar aquela mistura. E eu usei também a vinheta nessa. Vinheta é boa porque ela dá uma escurecida ao redor. E ficou bem legal, ó. Bem. Mais ou menos isso. Isso. Bem, essa aqui foi a segunda, ó. Um pouquinho de claridade também. Nessa foto, eu lembrei. A saturação foi zero. Totalmente saturação. Quase preto e branco. Ou é preto e branco, né? Então, a foto tá em preto e branco, praticamente. E... E é isso. Tá vendo como ficou? Ficou legal essa foto também. Curti dela. Curti. Essa foto ficou boa também. Curti. Bem. Agora mudando um pouco. O filtro... Legal também que eu usei. Um filtro que eu usei durante um tempo. Acho que eu coloquei em... Quatro, cinco fotos. Mas depois eu parei porque não tava legal, assim. Foi esse filtro aqui. Que é o O5. O O5. Ele deu esse... Esse aspecto. Tá vendo? Deixa a foto bem escura. E eu também, nessa foto, eu mexi na... Na vinheta. Tá vendo? A vinheta tá quase... Essas fotos eu tava colocando muita vinheta. Então, a vinheta é muito forte. Bem, galera. Ó. O filtro que eu uso é esse daqui. Esse foi o filtro que eu mostrei pra vocês. Tá meio diferente das minhas fotos. Por quê? Porque eu não sigo exatamente como tá pedindo aqui no exemplo. Entendeu? Você também não precisa usar. Porque vai ser difícil eu tirar uma foto com uma iluminação dessa. Entendeu? Ou também de um jeito como tá aqui. Com o céu, se só tá nublado ou não. Isso faz diferença na foto. Então, não leve ao pé da letra. É exatamente o que tá pedindo na foto. Faça diferente. Faça... Deixa a sua própria característica. Por exemplo. Eu já montei filtros meus. Fui mexendo, fui mexendo, fui mexendo. Encontrei o filtro com as definições que eu gostei também. E foi isso aí. Não esquece também de me seguir no Instagram, né gente. E também em todas as minhas outras redes sociais. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo com a hashtag TmvResponde. Que eu vou responder. Eu vou fazer um vídeo responder essas perguntas que vocês fizeram pra mim. Já tem perguntas feitas em outros vídeos que eu vou respondendo. E é isso aí, galera. Foi muito bom. Espero ter ajudado vocês. Espero mesmo que você tenha gostado dessas dicas. Que essas dicas tenham te ajudado. E é isso aí, galera. Valeu. Falou.